Leandro, o que isso quer dizer? Qual que é o problema disso? O problema disso é, se isso acontecer, queira Deus que isso não aconteça no ser humano assim como o estudo mostrou, é que se isso for verdade, a humanidade já está condenada. É tão grave a ponto disso. As pessoas com esse sistema inibido, e quanto mais doses a pessoa recebe, mais o sistema NHEJ é inibido, as pessoas começaram a ter o seguinte problema, você vai numa clínica fazer uma mamografia no seu seio, uma mamografia rotineira de prática que você tem que fazer todos os anos, e aí você desenvolve um câncer de mama, porque você pegou uma radiação, aquele DNA foi lesado, e ele não tem mais o sistema de reparação. A pessoa ficou exposta demais ao sol, ela pega um câncer de pele, então vocês podem estar... Nós, vocês não, nós podemos estar diante do efeito de médio e longo prazo do imunizante. Não é tão longo não, porque se isso acontece, isso deve gerar em torno de um a três anos para a pessoa aparecer com esses problemas, após receber o imunizante. Então, se isso aí de fato acontecer, você vai começar a ver uma pandemia de câncer.